Você está completamente feliz com o corpo que tem? Talvez não, né? Então, deve ser por esse motivo, né? Ou talvez é por esse motivo que você esteja assistindo esse vídeo agora. E eu quero te dizer que você está no lugar certo. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Iper Emagrecendo. Meu nome é Rafael Rodrigues e eu quero realmente te ajudar a partir dessa sequência de vídeos e lhe mostrar que você pode emagrecer a partir de agora. Basta você querer. Não há nada que possa te impedir a partir de hoje. Então, eu vou ser curto e breve. Eu vou te mostrar logo abaixo que você não precisa temer nada. Você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Mas aí vem aquela coisa, né? Mas Rafael, você não sabe o que é um dia estressante de trabalho e chegar e não ter ânimo para fazer nada. Você não sabe o que é ter uma casa inteira para limpar, criança, comida, isso aqui. Eu vou te mostrar nessa sequência de vídeos. Como você pode emagrecer sem se preocupar com nada disso. Entende? Simplesmente com apenas 10 minutos do seu tempo. Então, eu quero que você deixe o que você estiver fazendo agora. Pare o que você estiver fazendo agora e vai lá. Se cadastra na minha lista que você vai receber todos esses vídeos a partir de agora. Então, você vai perceber como é fácil, simples, emagrecer. E simplesmente com apenas 10 minutos do seu tempo. Não acredita? Então, pega, vai lá, coloca o seu e-mail, faz o teste, assiste o primeiro vídeo. Eu vou te mostrar que você pode emagrecer a partir de agora. Isso mesmo, a partir de agora. E com apenas 10 minutos do seu tempo, você vai conseguir o corpo que tanto sonhou. Então, pare o que você está fazendo agora e se cadastra lá na minha lista. Clica lá, coloca o seu e-mail lá e assiste o primeiro vídeo, ok? Eu tenho certeza absoluta que você vai amar essa sequência de vídeos. Então, vamos lá. Eu estou doceindo por você e estou aqui para te ajudar, ok? Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.